Bom dia, hoje é quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Como é bom ser grato? O texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versos 12 a 15, que diz Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Você se considera uma pessoa grata? Sempre tem um motivo para agradecer? Ou, na maioria das vezes, sempre tem motivos para reclamar? Nunca está satisfeito com nada? Sempre está à espera de algo melhor acontecer em sua vida? Vivemos numa sociedade muito exigente, cheia dos seus direitos, e por vezes se esquece um pouco dos deveres. A gratidão é uma grande virtude, mas poucos conseguem desenvolvê-la a contento. Benjamin Constant disse certa vez, A gratidão tem memória curta, e parece muito certa essa sua afirmação. Em nosso dia a dia recebemos muitos favores, muitas ajudas, e nem sempre lembramos de agradecer, de estarmos felizes por termos tantas coisas boas que Deus nos dá, através de pessoas, de amigos, de parentes. Geralmente, quando estamos no meio das pessoas que mais amamos, esquecemos certas delicadezas, como obrigado. Acreditamos, por estarmos num grupo mais íntimo, todos têm o dever de nos servir, e esquecemos de agradecer. Machado de Assis disse certa vez, A gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele de quem o faz. Ele acreditava que fazer, servir, dava um sentimento muito maior do que estar recebendo. Eu concordo, quando fazemos algo a alguém, quando servimos, nosso coração enche de alegria, de um sentimento de realização, de poder ser útil a alguém. Na história de hoje, Jesus estava passando por Jerusalém e chegou numa aldeia. De longe, se aproximaram dez leprosos. Coitado daqueles homens, viviam uma vida à parte da sociedade, à margem. Eram discriminados. Quando chegavam na cidade, precisavam gritar de longe, imundo, imundo, para que as pessoas desviassem deles. Viviam fora da cidade, em locais reservados para eles. Eram separados de suas famílias por conta de uma doença terrível e contagiosa. Mas quando viram Jesus de longe, não perderam a oportunidade e gritaram, Mestre, tenha compaixão de nós. Ora, Jesus, sempre o seu coração se derretia de amor diante do sofrimento das pessoas. Jesus responde, Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Talvez alguns deles esperassem que Jesus se aproximasse, falasse algumas palavras bonitas, de cura, mas Jesus simplesmente deu uma ordem. Vão até o sacerdote. Muitas vezes queremos que Jesus faça um milagre em nossa vida, mas queremos uma coisa espetacular, uma intervenção extraordinária. E na maioria das vezes, Jesus nos dá uma ordem. Ao estudarmos a sua palavra, podemos saber qual é a vontade dele. Naquele dia, Jesus deu uma ordem para os leprosos. Eles foram até o sacerdote. Eu fico imaginando, no caminho, aqueles dez homens conversando, com o tamanho expectativo de chegarem até o sacerdote para se apresentarem. E no meio do caminho, começa a transformação. Um milagre. Eles começam a se olharem, olhando para o corpo, e veem que há uma cura, há uma transformação. De uma pele manchada por aquela doença terrível, para uma pele limpa, igual a de uma criança. Ao se apresentar ao sacerdote, o sacerdote pôde confirmar que eles estavam limpos, que não tinham mais a doença. O milagre tinha acontecido. O que esperar de dez leprosos que acabaram de receber um presente tão maravilhoso, com certeza o maior presente de suas vidas? Esperava-se que voltasse ao doador do presente para agradecer. Mas, pasmem, apenas um dentre os dez teve a vontade de retornar até Jesus para agradecer. E ele foi. E Jesus o recebeu com alegria. Mas perguntou, não eram dez? Por que só um voltou? O comportamento daqueles leprosos é visto hoje em nossos dias. Quantas e quantas vezes esquecemos de agradecer. Acordamos pela manhã, saímos para o trabalho e esquecemos que temos o maior dom, o dom da vida. O oxigênio invadindo os nossos pulmões, tudo isso é dádiva de Deus, o nosso Criador. Mas isso se tornou algo tão natural, tão corriqueiro, que esquecemos de dar o devido valor, sermos gratos a Deus. Que nesse dia, você enche o seu coração de gratidão. Diga ao Senhor o quanto você é grato por tantas bênçãos que Ele tem derramado em sua vida. Que Deus te abençoe e quero orar contigo. Obrigado, Pai, por ser esse Deus de amor que nos sustém a todo momento. Não nos deixa faltar nada. Temos a vida, temos a saúde, todas as providências que o Senhor nos proporciona. Te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.